Oi gente, meu nome é Laís, sou passista da Portela, da Unispa de Miguel e rainha de bateria da Capuchela de Pilares. Eu sou passista desde pequena, porque eu gosto. Fui criada no meio do samba. Meu pai e minha mãe sempre desfilaram de escola de samba assim. E eu gosto muito e é isso. Quantos anos você tem? Tenho 13 anos. Isso, bom carnaval! Falei uma olhada na minha cara. Oi, meu nome é Manoela, tenho 12 anos. Eu sou passista da Portela com 7 anos. Eu sou muito orgulhosa por fazer parte desse samba. Eu sou orgulhosa. Fui criada no samba também. Minha mãe, meu pai e meu tio, tem que me botar nesse samba. E até agora eu estou, eu amo muito. Fui coroada num broco de Madureira. Eu amo muito. E é isso. Bom carnaval! Oi, tudo bem? Meu nome é Giovana, tenho 13 anos. Sou passista da Portela e princesa das passistas da Caprichosas. Eu amo samba porque é uma coisa que eu faço desde pequena. Admiro muito. Ainda mais as pessoas grandes no samba. E é isso. Bom carnaval! Oi, meu nome é Manoela, tenho 12 anos. Sou passista da Portela. Ser passista pra mim é um... Oi, meu nome é Manoel Oliveira, tenho 12 anos. Pra mim é uma honra ser passista da minha escola de comunidade. Que é a qual? Qual é a sua escola? A Portela! Oi, meu nome é Manoel Oliveira, sou da Portela, tenho 13 anos. E o samba pra mim é uma coisa que eu posso expressar o que eu sinto. De várias formas, uma delas é a dança. E eu sou muito grata a isso também. Parabéns, te vejo aqui, agradece. Bom carnaval pra vocês. Obrigada! 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 Obrigada!